As molesquinhas, cadernos, sketchbooks, artesanais, todos produzidos à mão. A gente tem alguns modelos já, que são esses de HQ, que são de páginas de HQ mesmo. Ah, que bacana! Isso, tem esses lisos, que são os mais simplesinhos, dá pra personalizar depois a pessoa for comprar. Vocês fazem por encomenda? A gente faz por encomenda, o mais que a gente tem é o por encomenda, por enquanto, sim. Vocês trabalham no ramo há muito tempo ou estão recém-iniciando? Não, a gente está recém-iniciando, faz seis meses, cinco meses, mais ou menos, que a gente começou mais forte. E os preços são variados? Varia, varia conforme o modelo, conforme o modelo é o tamanho, na verdade. Tem desde o mais baratinho, de 13, 14 reais, até o mais caro e personalizado. A gente faz a ilustração ou estampa, dependendo, pinta a mão e conforme a pessoa pedir. Ah, que bacana! E aí varia toda a empresa, conforme a arte que a pessoa quiser, se tiver que fazer, se tiver que fazer, se tiver que ir pronta. E é a primeira vez que vocês expõem aqui no sofá? É a primeira vez que é exposto, na verdade. Que bacana, que legal! Porque antes a gente tem a página, a gente trabalha já uns 4, 5 meses pela página, mas é a primeira vez que é exposto. Ah, tá legal, gurias. Como é que é o nome da loja? Columbina Studio. Columbina Studio. Que legal, bacana o nome. É, obrigada. Tá certo, gurias, como é que é teu nome? Isadora. E o teu? Letícia. Tá bem, gurias, muito obrigada e sucesso aí na loja de vocês e que vários produtos desses possam, né, atrair o público daqui do sofá e de outros gás que vocês forem expor. A gente veio, principalmente, pra divulgar também agora. Claro. A gente tem um estoque pra divulgar. Certo. Tá bem, então. Obrigada. E o Quindim, com certeza, vai ajudar vocês a fazer isso. Que bom, obrigada. Ainda mais uma proposta bem alternativa, bem diferenciada. Sim, é tudo feito à mão, tudo por nós, né? É, é bem artesanal, é o que a gente também acredita, né? No trabalho artesanal, alternativo. É, desde o miolo, da dobragem das folhas, tudo, a capa e a capa. Ótimo. Tá certo, gurias, sucesso aí aqui no sofá e em outros eventos aí, tá? Então tá, obrigada. Valeu pela colaboração. Tchau. Tchau.